Konnichiwa Brasil, tudo bom? Bom, como vocês sabem, no meu último vídeo experimentando doces japoneses, quem não assistiu, por favor assista, eu vou deixar aqui no card aqui do lado. Eu acho que é aqui, até hoje eu não sei onde é que fica os cards, se fica aqui, se fica aqui, mas eu acho que é aqui. Eu falei no último vídeo que eu estava morrendo de vontade, que eu queria muito experimentar um sanduíche de morango, que é o pão com morango e mais alguma coisa que eu não sei direito o que é, porque eu nunca experimentei, eu só vi, assim. E é um negócio assim, de época, sabe? Que no Japão tem uma época que eles começam a vender um pouco mais de morango, um pouco mais coisas de morango, enfim. E hoje irei experimentar esse sanduíche de morango, mas antes eu comprei outras coisas aqui também que eu não experimentei no vídeo passado, e eu deixei pra experimentar junto com o sanduíche de morango nesse vídeo aqui. Eu sou tão boa youtuber que eu fiz o negócio, preparei bonitinho num copinho bonitinho, olha que lindo, minha irmã que me deu esse copo. Peguei o copo, botei água bonitinho e esqueci o copo na pia. Isso, trem, passa no meio do vídeo, sempre assim. Mas então, gente, peguei o copo d'água aqui pra experimentar junto com os doces, tá? Pra lavar o paladar, é assim que fala? Eu acho que é assim que fala. Gostaria de começar com o salgado, porque tudo que temos aqui são doces e a única coisa que tem é esse pretz de pizza, que é salgado. De pizza eu nunca comi não, viu? Eu não sei se é novidade, eu acho que sim. Atrás é tipo um bolsinho pra você colocar. Abrir, puxa esse. Puxei. E vai pra cima. Ué, mas aí rasga, né? Ah não, inteligente. Primeiro tu tira o negócio. Ai, nossa, muito inteligente. Ai, depois você bota aqui. Ó, que bonitinho, bem pensado, né? Eu consigo. Não, vai dar tudo certo aqui. Nossa, o cheiro de queijo. Eu ia abrir bonito. Eu ia abrir assim, sabe? Mas aí eu não consigo. Aí eu vou comer como tá, como manda o figurino aqui na embalagem. Bonitinho, né? Que lindo, olha que lindo. Eu amei, amei isso aqui, gente. Um cheiro muito forte de queijo. Basicamente tem o mesmo cheiro de batatas chips. Sabor pizza. Não sei se vocês já comeram, eu vou deixar a embalagem aqui. Tá aqui em algum lugar, enfim. A edição põe aí. Cheiro de queijo. Olha, eu não lembro se Pratt's, ele tinha essa finura assim, sabe? Mas é gostoso, cara. Tem um gosto bem de queijo. Não sinto tomate aqui, ó. O tomate tá em relevância aqui, ó. Não sinto tomate. Mas eu sinto a massa da pizza e o queijo. Você sente que o queijo é um queijo muito artificial, sabe? Vamos lá. Que nota a gente vai dar pra isso? Um 7 barra 10. 7 barra 10, vai. Porque é gostoso, não é ruim, não. E eu adorei a embalagem, que é tipo, colocar no bolso aqui, bonitinho. Bem pra atrair a população assim, um pouco mais infantil. Tipo, eu, tudo bom. Então, vamos para a segunda coisa. Pera aí, deixa eu lavar mais o paladar quando eu tô com um gol de queijo. Uma coisa que eu queria experimentar muito, porque eu amo pistache, gente. Pistache. Eu nunca conheci ninguém que goste de pistache. Que consuma pistache. Tipo, gente, eu tô louca por um sorvete de pistache. Gente, eu quero comer um chocolate de pistache. Nunca conheci ninguém. Só eu mesmo. Ano passado, até achei isso um pouco estranho. Porque ano passado, tava tendo um jantar lá na casa da minha irmã. Nós saímos depois do jantar pra comprar sorvete. Porque eu falei, bora tomar um sorvete no inverno? Vamos tomar um sorvete. Por que não, não é mesmo? Aí a gente saiu pra loja de conveniência. Fomos comprar sorvete. E pela primeira vez na vida, eu vi um sorvete de pistache, cara. Eu olhei e falei, tem um sorvete de pistache. 300 ienes. Super caro. Com 300 ienes dava pra eu comprar dois sorvetes. Normais e mais baratinhos, entendeu? Ou se não, três. Porque o negócio é caro. Então, comprei essa caixinha porque eu achei linda. Primeiro pela cor. Eu sou muito fã de cores de chá. Adoro chá. Só de eu tirar o plastiquinho, já veio um cheiro, assim, de pistache. Abri essa caixinha. Me apaixonei. Olha só que chique. Olha só isso. Pô, não tá focando, cara. Não consegue, né? Tá difícil, hein? Enfim, é desse tamanzinho, tá? E dessa finura. Olha que lindo. Tem até o design bonito. Cara, será que é bom mesmo? Igual do sorvete? Não. Curti muito, não. Não tem gosto de pistache isso aqui. Tem gosto de chocolate branco. Que decepção, Brasil. Perdi o amor por essa marca, viu? Vou falar pra vocês. Eu não curto chocolate branco. Não gosto de chocolate branco. Só que o chocolate branco, automaticamente, ele tem ali uma relação quezinho que tem mais a ver com pistache. Tudo errado. Tudo errado. Não gostei. Não gostei. Vamos dar uma nota. A gente não tem nota pra isso aqui. É 1 barra 10. 1 barra 10 porque eu tô chateadíssima. Chateadíssima. Eu tava levando muita fé nisso daqui. Apaixonadíssima por essa embalagem verde, maravilhosa, linda. E olha que bonito. Essa caixa aqui, além de ser bonita, linda, maravilhosa, tem até um negocinho pra fechar bonitinho. Porém, não é gostoso. Hashtag chateada, hashtag brava, hashtag pê. Pra não falar outra coisa. Vamos partir para uma coisa mais líquida. Olha essa embalagem. Olha essa embalagem. Não é linda essa embalagem? Eu comprei porque eu olhei a embalagem e eu me apaixonei. Eu literalmente comprei só pela embalagem, tá? Não fiquei fantasiando, ah, será que é gostoso, será que não? Porque é pêssego. E pêssego a gente sabe que gosto tem, né? Então, tipo... Eu só fiquei em dúvida com a garrafinha. Não sei se vocês têm esse costume, mas quando eu pego uma garrafinha de lata, eu chego a apertar ela um pouquinho. Porque se elas forem um pouco durinhas, provavelmente é algo com gás, tem gás no negócio. Mas quando ela é mais molinha, geralmente não tem. Aí eu falei, vou experimentar. Por quê? Suco de pêssego com gás eu nunca experimentei. Então, basicamente, vai ser a primeira vez, vai. Hum, é com gás, hein? Nossa, muito bom. Muito bom. Não tem gás, não. Achei que fosse com gás. Hum, gosto de pêssego normal. Será que tem pedacinhos? Tipo... Sabe quando a gente vai comprar um suco de laranja e tem uns pedaços da goma da laranja, uns pedacinhos embaixo? Será que tem? Já que não tem gás, nem pode chacoalhar, não tem problema. Hum, tem pedacinhos. Hum, gostosinho. Não é ruim, não? É, tá bom. Mas é bem simples o gosto. Tipo, o que choca mesmo, o que ganhou o meu coração mesmo foi a embalagem. E provavelmente vai ganhar o coração das outras pessoas mesmo só pela embalagem. Porque o gosto é de um gosto normal, de pêssego. Não tem nada muito especial. Que nota daremos para isso daqui, Brasil? 7 barra 10. Porque poderia ser mais gostoso, poderia ser mais surpreendente. Poderia, sabe, ser um pouco mais diferente. Porque a embalagem já ganha o nosso coração. Então, se o gosto tivesse alguma coisa a mais, assim, né? Se fosse um pouco mais diferente, talvez ganharia mais público. Mas só pela embalagem tá lindo. Bom, gente, o próximo doce que eu vou experimentar hoje eu achei bem peculiar. Por quê? Ele é de maracujá, tudo bom? Que demais! Sumiu um pouco a voz aqui na hora de falar maracujá. Muito raro encontrar coisas com gosto de maracujá. Eu nunca vi. Maracujá não é uma fruta do Japão. É uma fruta mais de um clima, assim, tropical. Então, é impossível estar no Japão mesmo. E o que eu achei interessante dessa embalagem é aquela de papel, ó. Dentro do pacote tem o quê? Vários pacotinhos. É isso. Dá pra ver? Have a break, have a Kit Kat. Ai, gente, tá... Nossa, é porque pra mim estava no lado certo, tá bom? Mostrando o negócio de ponta cabeça. Muito inteligente, né? Ai, que burro. Dá zero pra ele. Vamos lá, gente. Tcharam! É laranjinha. Tem cheiro de maracujá. Tem cheiro de mousse de maracujá. Eu amo. E, ó, reparem, olha só. O Kit Kat normal, ele é desse tamanho. E esse aqui, tipo, deu uma bela diminuída, né? Quase que é metade. O cheiro é bem predominante de maracujá. Maracujá mesmo. E eu vou comê-lo. Partir no meio. Ah, fala aí nos comentários, gente. Que time vocês são? Aqueles que comem o Kit Kat inteiro, assim mesmo. Crown. Ou você divide ele no meio. Porque eu sou dessas que divide no meio. Muito bom. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. Cara, é bom demais. Além de ter cheiro de maracujá, é que ele tem aquele azedinho do maracujá. E é muito gostoso. É uma coisa meio única, né? Esse chocolate tem um poder afrodisíaco. Parece que deu um efeito meio que de Dorgas, né? De Dorgas, meio Bob Marley da vida. Mas não. Tá. Foi só um chocolate mesmo que eu comi aqui. Não aconteceu nada. Não fiz nada. Não usei nada. Tá tudo certo. Porém, esse chocolate é muito bom, cara. E eu dou nota 10 por 10. Porque, sério. É muito bom. Chegou a hora da gente experimentar esse aqui. Bom, pelo menos tá geladinho. Eu não cometi aquele erro, sabe? Do último vídeo. De ficar muito tempo com os doces fora da geladeira antes de gravar. Esse aqui, eu tirei da geladeira e já estou gravando aqui pra vocês. Vamos lá. Vamos abrir. Vou abrir bonitinho. Agora eu faço questão. Pô, cara. Por que comigo? Olha só. O negócio é pra eu abrir bonitinho assim, né? Ele ensina como abrir bonitinho. Aí eu vou lá e abro. Mas ele não vem, né? Não abre do jeito que eu quero que ele abra. Aí eu faço isso aqui. Sendo que eu nem puxei. Eu nem puxei. Mas tá bom. Vamos lá. O importante é que fez um buraco. Aí eu posso pegar o meu sanduíche de morango. Ai. Sujei o nariz. Eu achei que o morango fosse só aqui, ó. Mas o morango tem aqui também. Bonito, hein? Ai, é muito esquisito, né? Cheiro de pão. Não tem cheiro de morango esse aqui, hein? Itigossando. É o nome. Custard. Como é que fala custard em português? Edição, põe aí. Custard em português. Porque eu não sei. Quindim. Tá, vamos lá, vai. É um. É dois. Três. Vai, filhão! Olha, é uma sensação muito esquisita. E a gente tem na nossa cabeça, né? Que pão ou é com mortadela. Ou é com presunto, queijo. Mas morango. Morango é pedir demais. Tem gosto de chantilly com morango. E o pão tem ali uma leve textura de massa no meio junto, sabe? No meio dá pra sentir melhor o creme junto com o chantilly. Não é ruim. Não é horrível. Só que não é um sanduíche que você fala, Cara, nossa, que vontade de comer um sanduíche de morango. Porém, me surpreendi. Eu achava que eu fosse ficar tipo, não, gente. Dá pra comer até o final, mas... Sei lá. Tô cagado de fome. Tô pensando na nota. Tô só absorvendo. É que ela é tão bonitinha na embalagem, né? Eu acho que a minha nota... É um seis e meio barra dez. Vai. E até que é... É, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E comenta aqui embaixo, por favor. Comente aqui embaixo qual foi o seu doce favorito. Ou o seu salgado, né? Porque ainda tem esse aqui, ó. Quais as notas que você daria. Baseado no que eu falei aqui na minha degustação, entendeu? Então fala aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Com menos coisas, porém com mais detalhes sobre os doces. Tudo mais. É, não esquece de me acompanhar nas redes sociais, tá bom? Ativa o sininho aqui, ó. Se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like e ativa o sininho. Porque sim! Pra acompanhar os próximos vídeos. Porque agora vai ter vídeo toda semana nesse canal. Um beijo pra você que assistiu esse vídeo no final. E até o próximo vídeo. Tchau!